A partir de agora, os consumidores poderão gerar energia elétrica em suas próprias casas. Quem explica pra gente como isso vai funcionar é o repórter Paulo Lansálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. O comércio e a indústria também poderão se beneficiar deste novo sistema. A inspiração vem da Europa. Na Alemanha, por exemplo, o sistema já existe há três, quatro anos. E aqui no Brasil, as distribuidoras de energia elétrica vão ter quatro meses para se adaptar a este novo sistema. Quem vai dar mais detalhes é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Nelson Ubner. Boa noite, diretor. O consumidor poderá montar em sua própria casa um sistema de geração de energia elétrica, o comércio, a indústria também. Como vai funcionar essa operação? Boa noite, Paulo. É isso mesmo. Pelo regulamento que a Nel acabou de editar, todo consumidor, seja ele comercial, industrial ou uma residência, pode instalar na sua casa, na sua indústria, no seu comércio, uma geração que a gente acredita que vai proliferar mais rapidamente, uma geração a partir da gente chama de fonte solar, que é a geração de usados placas fotovoltaicas que a população geralmente já conhece. É você cobrir, por exemplo, o teto da sua casa com placas que recebem a luz do sol e transformam aquilo em energia. E para isso basta que ele adquira um medidor, que é um medidor especial, que ele instala na entrada da sua residência. E esse medidor mede a energia nos dois sentidos, ou seja, quando ele está recebendo energia da concessionária, da empresa de energia da sua cidade, ele está computado no medidor. Mas quando ele gera energia em excesso, a placa solar durante o dia é a mais forte dela, ela gera muita energia, mas tem pouco consumo em casa. Então você joga essa energia na rede, então empresta para a concessionária. À noite, quando você precisa da energia, essa energia volta e já abate automaticamente do seu consumo, diminuindo a sua conta de energia. Em outros casos, por exemplo, o consumidor sai de férias, continua gerando energia elétrica lá, ele empresta para o sistema e depois ele pega de volta? Ele pode ter abatimento, por exemplo, em contas futuras também? Pode. Nesse regulamento nosso, a gente prevê que esse crédito que ele tem permanece por até três anos. Então, se você sair um período de férias, ou mesmo um fim de semana prolongado, que você gera mais energia, isso vai sendo computado, fica esse crédito a concessionária registra isso aí e você pode compensar de outras contas. Como um comércio, por exemplo, um comércio que tem diversas instalações sobre o mesmo, que a gente chama CNPJ, para identificar com o mesmo consumidor, ele pode ter uma instalação maior em uma dos seus estabelecimentos, mas o que ele gera em excesso pode abater a conta de outro também. Então, isso para a indústria, para o comércio é muito interessante. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigada pelas informações, Paulo.